Salve, salve galerinha do canal! Estamos de volta aí com Horizon Zero Dawn! É isso aí, vamos continuar a jogatina aqui, ó. Já vamos matar esse javali aqui, pegar uma carne dele e pegar o couro. Esse joguinho aqui, ele é meio foda, galera. Você tem que pegar tudo aí, cara. Tem que pegar planta, carne. Pegar um monte de coisa, mano. Já vou avisando que eu tô meio perdido aqui, cara, porque eu não sei jogar esse negócio aqui, não. Eu não sei jogar muito esse jogo, não, cara. A primeira vez que eu joguei, eu só joguei essa primeira fase aqui só, ó. Parei ali na vila ali só, nem lembro mais, cara. Mas vamos aí! Vamos que vamos! Vamos! Vou dar uma olhada aqui no mapa, aqui, ó. Tem que ir ali naquele pontinho amarelo. Olha o sentinela. Sentinela tá de boa ali, hein. Vamos pegar essas plantinhas aqui, cara. Isso aqui faz uma diferença lá na frente, velho. Não é querer falar não, hein. Mas o gráfico é bom, cara. O gráfico desse jogo aqui. Os caras caprichou, hein. Opa! Já vou matar esse... O que é isso aqui? Um pássaro aqui, ó. Vamos matar ele aqui, já vamos pegar aqui. Olha lá. Vou pegar tudo, filho. Carne rica, carne com gordura. Vamos pegar os dois, pô. A gordurinha de vez em quando aí não faz mal não, né, galera. É, rapaziada. Eu confesso aí que eu tô um pouco perdido aqui, cara. Calma aí que a gente logo, logo a gente aprende aqui o negócio. Esse joguinho aqui é meio complicado, mano. É mundo aberto, né. Ó, vou salvar aqui, ó. Salvamento rápido, beleza. Pelo menos se eu morrer, continua daqui agora. Vou pegar umas plantinhas. Olha lá, tem que ir lá naquele negocinho lá, ó. É, tá 400 metros. Deixa eu ver aqui. É, acho que é pra cá mesmo ali, ó. Vamos seguir por aqui, ó. Opa! Os bichos ali, carol. Já me viram aí, já, ó. Caralho, velho, ele vem pra cima da gente, fio, ó. Vamos ver se eu mato esse aqui. Vem, Tom, vem. Opa! Liga era. Pode vir, pode vir. Eu morro, mano. Ele deu uma chibatada ali. Aí ele deu uma chibatada ali, velho. Vamos ver aí, filho da mãe. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Pegar tudo. Vamos pegar tudo. Beleza. Tem que pegar três. Olha lá, pegar três flamas de galopes. Beleza. É os outros bichos ali que tem que matar, né? Se eu não me engano, tem que fazer uma flecha de fogo. Alguma coisa assim, mano. Deixa eu ver aqui. Modificar. Arco. Esse aqui, ó. Olha lá. Deu uma modificada. Melhorou um pouquinho, ó. Beleza. Montagem. Trajes. Tecido de resistência. Olha lá. Isso aqui é tudo que eu peguei, ó. Deixa eu ver aqui. É, eu vou ter que matar os outros bichos ali, ó. Tem outros bichos ali que tem que matar eles. Os galopes ali, né? A flama de galopes. Olha lá. Vou matar esse aqui. Vem para cima então. Vem. Toma aí. Vem para o cheiro. Vamos pegar tudo. Cacos e Cabo. Ainda está zerado. Preciso achar três bichos que tenham esses flames. Flames de galopes. Isso é para fazer aquelas flechas de fogo. Tem que ficar procurando eles aqui. Deixa eu ver. Estão aqui perto. Quietinho agora. Vamos nos esconder nessa moita. Aqui já. Que mentira. Você acha que o bicho não iria me ver aqui? Nessa distância. Vou matar esse daqui. Só que estou com medo dos outros me ver. E agora? É aqui mesmo. Não tem muito o que fazer não. Tu vai morrer. Olha ele lá. Será que morre? Vou acertar o ponto fraco dele ali em cima das costas. Morreu. Aí sim. Vamos ali. Vamos ali. Tem que coletar essas coisas aqui. Os cabos, o metal. Olha lá. Coletei um. Está vendo? De três eu já tenho um ali. Falta mais dois. Falta mais dois. Vamos matar esse aqui. Toma. O outro morreu com um tiro só. O outro foi mais fatal. Beleza. Olha lá. Esse aqui já não tem. Está vendo? Não é todos que tem. Tem que achar o galote. Tem que achar o galote ali. O bicho certo ali, cara. Para pegar as coisas, mano. Tem que ficar caçando ele aqui. Tem que ficar caçando ele aqui. Tem um aqui atrás. Está vendo? Vem para cima então, vem. O que? Olha lá. Esse aqui quem? O louco, mano. Volta para isso aí pelas costas, velho. Toma aí sua lata velha. Olha lá. Olha lá. Ele está vindo pelas costas, mano. Ele está vindo para cima, velho. Olha lá. Olha lá. Ele veio para cima da gente. Porque ele sai correndo. Vamos ver se tem. Olha lá. Já era. Conseguimos, mano. Vamos sair vazado daqui então. Vamos lá. Vamos passar por aqui, olha. Beleza. Olha lá. O menino é manjo. Vamos parar não, hein. Olha lá. Ele me viu. Vem pegar eu. Olha que trouxa. Vamos lá naquele pontinho amarelo. Fazer a missão lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Achei uma fogueira aqui. Já vou fazer um salvamento rápido. Não tem ninguém perto. Me parece seguro. Aposto que ele vai estar me esperando. Basta ele. Parece nervoso. Ora, ora, ora. Uma exilada na minha porta. Mande todos. Proteja-me. Não sei como me viu do jeito que fico olhando pra todos os lados pra garantir que ninguém tá vendo. Cuidado aí. Vai dar torcicolo. Sempre arruma o dor de cabeça quando você aparece, garota. De um jeito ou de outro. As opções. Negociar, filho. Na minha última visita, tinha uma armadilheira disponível pra vender. Ainda tem? Eu tenho. Mas teria que me trazer uma lente de catador. O que posso dizer? Armas especiais não são baratas. Ah, mas eu pago. Derrubei um catador esses dias. E tirei a lente dele em perfeitas condições. Eu vou decidir isso. Me mostre. Agora eu tenho que vender algumas coisas pra ele aqui. Ver o que que ele tem interesse. É, o cara é folgado, velho. Tem que oferecer umas bugigangas pra ele aqui. Daí ele vai ver se ele se interessar. Olha lá. Coração do galopo. Carne rica. Carne gordurosa. Vela. O que mais que tem aqui? Cabo. Galho do rio. Tem uns negócios que dá pra ele aqui. Vamos ver. Tem que negociar, mano. Vamos negociar. Ela é foda, hein. Porção de resistência ao fogo. Armadilha de choque, ó. Esses negócios aqui é interessante pra mim. Tá vendo, ó. Só que eu preciso negociar com ele. Eu achei que quisesse uma armadilheira. Estou pronto pra trocar quando quiser. Porra. Porra. De novo? Caralho, mano. Você vai extorquir eu, velho. Nossa. O maluco é folgado, hein. Não. Isso aqui eu não vou vender não, porra. Louco. E agora, mano? E agora? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Coração de galope. Ah, tem que vender todos esses negócios aqui pra ele aqui, velho. Vou ficar sem nada. Eu acho que eu vou ficar com as carnes. Vou vender só os metal pra ele aqui, ó. Essas bugigangaiada velho aqui. Eu vou vender tudo, cara. Deixa eu ver aqui. Modificações. Trajes. Ahn. Armas aqui, ó. Armadilheira lá, viu? Agora liberou ela aqui, ó. Beleza. Por enquanto é só aquela ali, né? Agora que você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico pra tropeçar. Sério. Quase me enganou. Tchau, manezão. Até mais. Acho que por hoje é só isso. Tudo bem. A gente se vê. Já vamos ali, ó. Naqueles galopes. Porque eu vou ter que matar alguns bichos ali de novo, ó. Vou ter que coletar três flames de galopes de novo. Tá vendo? Ali, ó. Pra mim poder fazer a flecha agora. Agora eu tô com a armadilheira. Essa armadilheira é da hora, cara. Vai dar choque nos bichos ali. Olha lá. Eles estão ali, ó. Vamos marcar eles aqui. Esses bichos aí saem correndo. Depois você não consegue achar eles muito fácil, não. Já vamos marcar. Ó o bichinho, ó. Sentinela aqui, ó. Só de vigia, mano. Isso, garotão. Vai lá pegar a pedrinha lá, vai. Sai fora daí, mano. Vamos vir por aqui, ó. Olha lá. Aquele ali é galope, ó. Aquele ali tem peça. Acertar ele daqui. Será que eu acerto? Oh, caramba. Tô com a arma errada aqui, velho. Que bosta, mano. Como é que pega a minha flecha? É, rapaziada. É, rapaziada. No início eu vou dar uma apanhada aqui. Até eu acostumar com o jogo. Caralhos. Vamos matar isso aqui já. Ó. Da hora, hein. Liberou um golpe silencioso aqui, ó. Vou ir aqui por trás. Aqui, ó. Talvez dê para pegar ele por aqui, ó. Sem ele me ver, mano. Vamos ver aqui como é que dá para... Ó, um já foi lá xeretar já. Tá vendo? Caralho, mano. Como é que pega a flecha? Logo, logo eu vou descobrir como é que pega a flecha aqui, pessoal. Por enquanto eu vou jogando assim mesmo. Até eu descobrir aí. Vou jogar uma pedrinha ali. Eu acho que não... Eu acho que eles tiraram a minha flecha mesmo. Não é eu que estou errado não, cara. Eu acho que mais para frente eu vou ter que pegar... Comprar ela de novo. Eu meio que fiz uma troca, né. Se eu não me engano é isso. Eu acho que eu fiz uma troca da flecha pela armadilheira. Depois que eu fizer essa missão aqui eles liberam de novo. Aqui dá para matar, ó. Tomou no bucho de metal, hein. Essa eu acertei bem no rim de metal dele. Isso mesmo. Vem pertinho aqui, ó. Aqui, ó. Ah, os outros me viram. Saiu correndo, mano. Ó, o outro está vindo para cima aqui, ó. Tá bem. Opa, foi seco. Já vamos coletar tudo isso daqui, mano. Pegar bastante bugiganga aqui. Vamos lá atrás. Vamos ver como é que usa essa bagaça aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, deixa eu ver. Ah, é desse jeito, olha lá. Tá vendo que legal? Você atira na parede e estica ele para o outro lado. Aí ele passa uma corrente elétrica naquela corda ali, né, no fio. Ah, eles ali, ó. Tudo de boa. Já vamos marcar todos eles, mano. Opa, isso aqui dá para pegar ele, ó. Isso aqui dá para pegar ele bem na surdina, hein. Olha o bob fatal, ó. Já era. Beleza. Olha lá, falta só mais um, ó. Eu vou usar essa armadilheira aqui agora, mano. Só para a gente experimentar ela. Vou atirar ali na parede, ó. E vou deixar ele aqui, ó. Nossa, que legal, mano. Olha lá. É, mas tem um tempo ali, olha lá. Você viu aquela barrinha? Olha o tempo que você tem para matar eles ali na pancada. Beleza, só mais um aqui, só e já era. Aí, já era, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um monte flechas de fogo, a ponta da lança. Opa, aqui, ó. Acho que agora liberou, hein. Ou não. Agora eu acho que liberou a minha flecha aqui, cara. Olha lá, ó. Escolha um espaço. Falei? Tinha que fazer a missão ali primeiro, mano. Você vê que eu não sou tão burro, hein. Munição. Flechas. Deixa eu ver. Rapaz, é muita coisa aqui, cara. Você fica perdido aqui, mano. Fala a verdade, hein. Joguinho é da hora tudo, mas é muito complicado demais, cara. Eu acho que é só isso aí mesmo, cara. Vamos sair daqui, vai. Vamos ver aqui. Tem uns bichos ali, ó. Não sei se eu mato eles ou não. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Tá vazado, mano. Vem, vem pra cima, vem pra cima. Pegar tudo, vamos pegar tudo. Chegou no nível 4, beleza. Ponta da lança nível 3. Munição. Eu tenho que criar ela aqui, ó. Eu não tô conseguindo criar essa bagaça aqui, não, cara. Montagem. Pacotes de munição. Aqui, ó. Olha lá. O máximo é 30. Eu tô com 10 ali, ó. Consegui. Aleluia! Olha lá, ó. Agora sim, mano. Olha lá. Abriu uns poderes aqui, olha lá. Valente. Tá vendo esses negócinhos ali? É pra você... É as habilidades dela, que você vai liberando as habilidades dela conforme você vai fazendo as missões. Legal, cara. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau. Láguinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, eu tenho que chegar no portão norte, aqui é o portão sul deve ser esse aqui, o principal, aqui, portão norte, para lá, é ali que nós vamos, entrando em povoado berço da mãe, todo mundo quer ficar no berço da mamãe, né? beleza, vamos ir ali então, ver qual que é aquela missão ali, para cima, está muito longe não, 200 metros explosões e gritos do lado de fora do enlace, o que será que está havendo? lá está ele, bem onde disse que estaria chegamos, vamos trocar uma ideia aqui com o Rust, vamos salvar rápido e beleza vamos falar com ele aqui eu fui no Karst e comprei a armadilheira que tinha falado odeio imaginar o que aquele vendedor ilegal cobrou por uma arma dessa qualidade não foi barato, mas a arma vale a pena talvez, vai saber seu valor muito em breve está preocupado com o que virá após aprovação? o que acontece é simples você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado Rust, mesmo que a tribo me aceite, não vou... há muito a ser feito, Eloi discutimos isso depois ok eu não entendo, as explosões vêm de fora do enlace o que a gente pode fazer daqui? a lição será ensinada no tempo certo, Eloi até lá esperamos ainda falta um pouco para escurecer acho que vou descansar boa ideia, não vamos ter tempo de dormir a noite deixa eu ver se liberou alguma nova habilidade aqui cadê, cadê, aqui ó é, ainda não beleza então vamos vir aqui perto da fogueira e apertar para descansar aqui ó vamos 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 alguns exilados colheram honra antes da desgraça e vão-se as leis tribais não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio pois estamos fora do enlace essa é a verdadeira natureza, Eloi com perigos diferentes de todo o seu passado aquela carcaça que tipo de fera era aquela? a tribo chama de dente encerrado e há algo novo já vamos pegar tudo aqui ó essas burgas de gangaiada aqui desde que apareciam dez anos atrás eles mataram muitos valentes isso aqui também isso aqui também deixa eu ver opa caramba meu, estou encabulado ali, cadê minha flecha? ah ela ali ó, ah ela aqui ó, agora apareceu filha da mãe já vamos pegar isso aqui também já vamos pegar isso aqui também siga o caminho não é longe naquela cabana o que ocorre com ela? uma máquina, o que acha? que tipo de máquina faz isso? o tipo de máquina que está passando agora vamos, vamos vamos Rost, estou com pressa cara entendi carinha carinha enrola muito mano uma carcaça de vigia, vou coletar as peças atenção aos arredores vamos escanear ele aqui esse defunto o defunto não tem nada ali rapaz já ia saquear o defunto ali olha que xaveco o círculo deu certinho o tamanho da lua será coincidência isso? olha lá, tem um boca azeda aqui ó sentinela boca azeda vou matar ele ali vamos, vamos, vamos um, dois, três e... toma toma no bucho de metal por que não tem mais ninguém aqui hoje? por que os valentes da tribo não caçam essa máquina? eles caçaram as presas pelo caminho são deles e amanhã eles caçam de novo não vão precisar essa máquina será minha presa ou a sua morte se não tomar cuidado a cabana toda a cabana toda destruída por dentes cerrados quantos estavam ali? não te trouxe pra responder dúvidas, Heloi eu te trouxe pra enfrentar aquilo caralho, mano esse daí é foda, hein? é só você que vai decidir você que fará essa caça, Heloi só você haja o que houver eu não vou interferir você me entendeu? está por conta própria é melhor eu não ser vista então vamos lá então, né? vamos pegar esse negocinho aqui primeiro onde posso colocar as armadilhas beleza, vamos ver aqui vamos ver se ele é tudo isso aí mesmo vamos tentar aqui ficar de boa nossa, ele me viu aqui já, mano ah não, agora vou ter que dar uma no C também toma quero nem saber, eu posso morrer mas se eu dar uma no C eu vou vou correr, vamos correr perna pra quem tem ui, caralho, mano o bicho é rápido assim, velho o bicho é rápido assim, velho ui, porque eu acho que deu ruim pra mim, hein? ui, hi, 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 hi ui, hi, hi vamos dar uma vida aqui porra, velho corre, 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 corre isso, se esconde aqui, aproveita que ele me deu uma distraída ali, ó olha lá agora eu vou usar a... cadê a armadilheira aqui, ó já atira aqui e já estica ali, ó toma aí, otário vamos lá bater nele, vamos lá bater nele ae toma aí, seu besta corre ui, hi, hi, hi ui atira de novo ali, agora atira ah, já era, filho eu acho que tu vai morrer, hein? mais uma boa garota ah ah não deu nem boca, mano por que eu te trouxe aqui? não pra responder dúvidas elói sobreviver requer perfeição foi um teste pra me colocar contra uma nova e perigosa máquina não não venha estes são os campos de caça dos Nora devem ser protegidos se não destruísse o dente cerrado quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? a lição mora dentro da pergunta, elói treinou por anos pra vencer a aprovação mas só pra si mesma como valente será o seu dever lutar pela sua tribo minha tribo? achei que não precisasse dela eu nunca disse que ela não precisaria de você a força da independência, elói é a força pra se posicionar e servir propósitos maiores que si mesma essa é a lição que deve aprender e lembre-se dela após a aprovação e após eu ir embora terminamos aqui venha já amanheceu este vai ser seu último dia no enlace como exilada use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você quando chegar a hora de ir para o coração da mãe estarei te esperando ao longo do caminho nos vemos no coração da mãe então isso mesmo descendo rápido deixa eu dar uma olhada aqui no ponto de habilidades vem aqui ó olha lá agora abriu um sete seis né olha lá vou pegar essa daqui ó precisão não acerto crítico melhor em o golpe fica mais forte vou salvar rápido aqui ó já era mano é isso aí galera até o próximo vídeo aí beleza valeu tchau